O cifrão cantou na conta e nós só anda bem trajado Um misuno de mil reais e o rolé que jorou no braço O cifrão cantou na conta e nós só anda bem trajado Um misuno de mil reais e o rolé que jorou no braço Camisa da Ed Hard, bermuda da Onda Gigante Jair e Jair, cheira quebraga todo dia, mas tá uma date Pode vir trocar uma ideia e vem atirar sua dúvida, humildade Vem do berço e a disciplina, vem da rua Criança joga bola, solta pro pudim inteiro Ser feliz daquele jeito, mas um jovem maluqueiro O sonho do pivete já tem um carrão, minha vida boa Especialmente pra sua favela e pra sua amada coroa Que é tipo droga, acelera o coração Quando tu vê o nosso bonde mergulhando na ocitação Que é tipo droga, acelera o coração Quando tu vê o nosso bonde mergulhando na ocitação O cifrão cantou na conta e nós só anda bem trajado Um misuno de mil reais e o rolé que jorou no braço Camisa da Ed Hard, bermuda da Onda Gigante J.R.R.S. Cheira quebrada todo dia, mas tá uma date Pode vir trocar uma ideia e vem atirar sua dúvida, humildade Vem do berço e a disciplina, vem da rua Criança joga bola, solta pro pudim inteiro Ser feliz daquele jeito, mas um jovem maluqueiro O sonho do pivete já tem um carrão, minha vida boa Especialmente pra sua favela e pra sua amada coroa Que é tipo droga, acelera o coração Quando tu vê o nosso bonde mergulhando na ocitação Que é tipo droga, acelera o coração Quando tu vê o nosso bonde mergulhando na ocitação Olha a visão que nós vai te passando Se liga e não confunde, esse é meu mano O terror do Youtube Tamo junto